Mano, estica a mão uma pra cá, isso, vira pra lá, aí, olha isso aí, fechou? Ai senhor, filma aí pra mim fazer um favor, peraí que eu vou filmar, mano, estica as mãos aí, isso, o negócio é essa, velho, cuidado pra isso aqui não enrolar na sua mão, vem aqui atrás de mim, velho, fica reto, vem aqui atrás de mim, tá com medo, caralho, o Tico tá com medo, vem cá, mano, agora eu não preciso voltar, velho, segura aí, ô mano, para e ser cagão, caralho, segura aqui com a mão, tá com a mão mole, caralho, Segura agora, gente, que você pode só segurar forte, tá filmando? Ai moço, tá aí? Três, dois, um, vem, ai minha nossa, papai, que homem louco, papai, força rapaz, Agora é, velho, agora é, velho, ai, que idiota, caralho, tamo junto, tamo junto, é, velho,